Pessoal, tô aqui pra fazer um convite pra quem gosta de numerologia. No dia 4 de julho, vai ter oficina comigo ao vivo. Três horas de oficina sobre numerologia pra gente aprender como identificar na nossa data de nascimento aspectos muito importantes da nossa personalidade, dos nossos desafios, quem a gente é, o que a gente traz de lição pra essa vida. Nessa oficina de numerologia, a gente vai falar sobre a data de nascimento e também vai falar sobre o número da casa, as previsões, vai ensinar você a fazer as previsões com a numerologia, você vai gostar muito. Olha, tudo pela plataforma Zoom, online, ao vivo, você vai assistir de onde você estiver e você vai ter interatividade o tempo todo comigo. Entra no meu site andreamantovani.com.br, faça a sua inscrição e eu te espero dia 4 de julho. Oi, pessoal, mais uma semana chegando, começando, e claro, a gente sempre falando do astral, a energia do céu, pra gente aproveitar melhor os nossos dias. Já, já tem o vídeo de previsões, carta dos aniversariantes, e tá imperdível, você não pode deixar de assistir aqui no André Mantovani TV. Se você ainda não é assinante do canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, vamos espalhar energia boa pra todo o universo e aumentar a nossa comunidade. Então, essa semana, a gente tem a lua crescente, nossa fase crescente hoje, entrando no signo de Libra, o que faz a possibilidade da gente aumentar os sentimentos bons, olhar pras nossas relações. Lua crescente é a lua de prosperidade, é a lua de expansão, de desenvolvimento, e passeando pelo signo de Libra, esses relacionamentos, a afetividade, a amorosidade, começam a se expandir e ter uma nova perspectiva. Portanto, vai ser uma semana muito legal pra gente expandir os sentimentos bons, as emoções positivas que temos dentro de nós. Salmo pra essa semana é um salmo que eu sempre falo dele, porque eu gosto, acho que é muito eficaz e ajuda bastante, que é o salmo 30, salmo dos milagres, que purifica a nossa casa, purifica as pessoas, e amplifica o nosso campo áurico, trazendo milagres, como eu disse. E aí esse salmo diz assim, darei glórias ao Senhor, porque Ele me glorificou e não permitiu que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então esse salmo é um salmo pra gente trazer milagres pra nossa vida. Salmo 30, pra você, pra outras pessoas, pra limpar a energia da sua casa, pode ser muito legal. Números da sorte, aí a gente tem os números 1, 5, 14, 31, 35, e o 47. Vou dar ênfase ao número 1, que se relaciona com a Carta do Mago no Tarot, e que fala das grandes iniciativas da vida. Incenso pra essa semana, o de camomila, porque ajuda a encontrar a paz interior, dissipa os medos, e também alivia e leva pra longe os tormentos da alma. É um excelente calmante e relaxante, como a gente sabe, pra acalmar não só o nosso campo psíquico, emocional e espiritual, mas também a nossa casa, o nosso ambiente, onde a gente mora. Cor pra essa semana é o lilás, cor da espiritualidade, da intuição, da transmutação, limpa as mágoas e os ressentimentos, além de ser uma cor muito voltada para a espiritualidade. Pedra da semana, pedra da lua, uma pedra que é até simples de achar, essa que é uma pedra super bonita também, que equilibra as nossas emoções, se relaciona também ao signo de câncer, então os atributos da lua, acalma a ansiedade, o nervosismo, traz amor, traz a paz, e também aumenta a intuição, fazendo com que o nosso sentimento de acolhimento surja, seja para as nossas amizades, para os nossos relacionamentos, ou até para a gente acolher melhor a nossa própria alma. Agora é o momento da gente fazer a carta da semana. Você tem uma pergunta aí? Tem uma questão importante para pedir um conselho para o Tarot dos Anjos? Vamos fazer já já. Antes, quero lembrar você dos meus cursos online, entra lá no meu site, andreamantovani.com.br, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link direto para os cursos, e também você pode encontrar lá informações sobre as minhas consultas e atendimentos via online, então pode ser através do WhatsApp, pode ser através de e-mail, pode ser através de videochamada, você vai escolher qual a melhor forma de consulta para você, de Tarot ou de Astrologia. Então, os links estão aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não faz parte da comunidade do Telegram, entra, se cadastra lá, porque tem coisas legais para vocês também por lá, tá bom? Vamos lá para a nossa pergunta da semana? Vamos lá. Então, Tarot dos Anjos, vamos ver que anjo que sai aqui para a gente. Então, vamos lá. Pensou aí? Carta da Papisa, o anjo da observação, o anjo da espera, o anjo da gestação. Algumas coisas precisam de maturidade, algumas coisas precisam de tempo, e muitas coisas ainda não estão prontas para virem ao mundo. Esse é um momento de observação, de cuidar das ideias, dos projetos, de esperar. Na espera, também tem uma ação. Quando a espera é inteligente, sábia, é importante olhar para as questões emocionais, ouvir muito a intuição, falar menos, agir mais, no sentido de observar e de agir internamente. O que você precisa limpar dentro de você, o que você precisa melhorar dentro de você. Mas esse é um momento de gestação, e a espera faz parte desse processo que você tanto espera para a sua vida. A Carta da Papisa não diz que sim rapidamente, mas também fala que existe possibilidade e desenvolvimento é necessário. Guarde o segredo dos seus planos, essa pode ser uma dica importante da Carta da Papisa. Olha, já já, como eu disse, tem mais vídeos aqui no canal. Se você ainda não assistiu outros vídeos em que eu posto aqui, falando de temas importantes, eu acho que vale a pena você assistir. Sempre tem alguma coisa relacionada à sua vida ou a você que vai fazer diferença. Um grande beijo para vocês, uma excelente semana e até mais.